Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar a resolução de uma questão de química, que fala um pouco sobre isomeria. Suponha que exista, na prateleira de um laboratório, um frasco contendo um líquido incolor transparente, em cujo rótulo está escrita a fórmula C4H8O. O líquido poderá corresponder a ácido butanoico, butano, 2O, etoxi, etano, butanal ou propanoato de metila. Bom, já dá para a gente eliminar rapidamente aqui a letra A, que fala em ácido butanoico, porque o ácido carboxílico possui dois átomos de oxigênio, e essa fórmula só tem um. Então aqui a gente já elimina a letra A. A letra B e a C aqui, por enquanto não, não estou vendo nada aqui. A butanal, que tem um oxigênio, propanoato de metila, vai ser falso? É, se bem que a letra B e a letra C são isômeros, né? Esses dois aqui vão ter mesmo uma fórmula molecular. Então a gente eliminaria elas. Propanoato de metila é um éster que tem dois átomos de oxigênio na estrutura. Possivelmente aqui a gente está com a letra D. Vamos abrir as estruturas todas para a gente analisar, mas eu vou começar com o butanal, que já é a alternativa correta. Olha só, butanal é um aldeído. But quer dizer que você tem quatro átomos de carbono. Então, primeiro carbono, aí tem um segundo aqui que são dois hidrogênios, terceiro carbono, e aqui o quarto carbono ele vai estar ligado ao duplo OH. Na verdade não é o quarto, é o primeiro, né? Porque quando você vai numerar uma cadeia carbônica que tem função orgânica, você numera do lado da função. Então nós temos quatro átomos de carbono nessa estrutura. A fórmula aqui do butanal, ela vai ser a fórmula molecular C4. O número de hidrogênios que nós temos são 3, 4, 5, 6, 7, 8 aqui e um oxigênio. Observe que possui a mesma fórmula molecular que foi passada na questão. Os outros compostos todos, eles vão ter fórmulas diferentes. Olha a letra A. A letra A é o ácido butanóico. De cara, quando você monta essa estrutura, ó, colocou aqui os quatro átomos de carbono, você vai ter C dupla O, OH. Você tem duas vezes o oxigênio, por isso você já elimina a letra A. Na letra B, a gente tem um álcool, né? Que é o butan2O. São quatro átomos de carbonos e no carbono de número dois a gente tem a hidroxila. Mas a fórmula molecular aqui vai ser C4H10O. Então, você vai ter mais hidrogênios do que era esperado, tinha que ter oito, né? Observe, são quatro carbonos. Cada carbono está ligado a um número de hidrogênios para completar as suas quatro ligações, né? Esse carbono aqui vai estar ligado a 1H e esse aqui é 3. Então, são 3, 6, 7, 8, 9, 10 hidrogênios. A letra C, o etoxetano, ele é um isômero do butano 2O. Isômero porque ele possui a mesma fórmula molecular, olha só o etoxetano. Essa é a estrutura aqui, ó. CH3CH2OCH2CH3. A fórmula molecular dele também é C4H10O. Então, os dois aqui não tem a fórmula que a gente estava procurando. E a letra E, propanoato de metila, a letra E, né? A D é a correta. A gente tem 3 carbonos, CH3CH2CH2CH3. Esse daqui é o propanoato de metila, que é um éster. Só que esse éster, assim como o ácido carboxílico lá da letra A, ele tem 2 átomos de oxigênio. Então, não tem como ser essa fórmula aqui, C4H8O, tá bom? Letra D é a alternativa correta para essa questão. Espero que vocês tenham gostado da resolução do exercício e compreendido passo a passo. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de se inscrever no canal para receber mais aulas assim como essa. Caso você queira participar dos nossos cursos, que são preparatórios, PMI, vestibulares e também com cursos militares, na descrição do vídeo você encontra o link dos nossos cursos. Tchau, tchau.